Item de número 12, processo 48.500.013.47.2017-11, que trata de proposta de abertura de audiência pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais para a regulamentação do projeto piloto de resposta da demanda para consumidores industriais. O relator é o diretor José de Rosa Júnior e informo que para o item há um pedido de sustentação oral. Bom dia a todos. Em 16 de dezembro do ano passado, em reunião com a Brasse, foram discutidas questões relativa à adoção de mecanismos para gestão pelo lado da demanda. Em 8 de dezembro de 2017, foi realizado um workshop sobre a resposta da demanda, organizado pela Brasse, com a participação de seus associados do MME, da EPE, do INS, da CCE e da ANEL. Em 13 de março de 2017 e também em 10 de março de 2017, a ANEL se reuniu com o INS e a Brasse, quando foram discutidos aspectos mais específicos desse programa piloto de resposta à demanda. Em 4 de 5 de 2017, foram discutidos com a ANEL os documentos encaminhados pelo INS, um e-mail enviado em 20 de 4 e pela Brasse, uma versão 2 da nota técnica. Em 11 e 12 de 5 de 2017, o INS e a Brasse, respectivamente, complementaram as informações para subsidiar a proposta de implantação do programa piloto de resposta da demanda. Em 19 de junho, fui designado relator da matéria ou relatório. Bom dia, aqui a gente vai fazer uma apresentação e começando então com o mostrando o que houve de alteração para atendimento à carga do Nordeste, comparando os anos de 2005 e 2006 com 10 anos depois, os anos de 2015 e 2016. A gente vê que há uma grande inserção da geração eólica, termoelétrica, sendo complementada pelo intercâmbio, uma baixa hidraulicidade no Rio São Francisco, então a hidráulica não está suportando mais atender a carga nos padrões anteriores. O INS, então, tem despachado bastante térmica e as eólicas com sua característica de intermitência. Bom, dado esse cenário, o que se busca aqui, claro, primeiro prover ao operador mais recursos para operar o sistema e aí cada vez mais complexo, aumentando a confiabilidade, a sua confiabilidade e ainda assim reduzindo os custos operacionais e de expansão do sistema. A resposta da demanda é uma alteração do padrão do consumo dos usuários, em resposta a um estímulo, e aí pode ser aumento de preços, incentivos financeiros, enfim, uma série de desenhos possíveis para serem adotados. Aqui, a proposta, então, é uma resposta da demanda a nível de atacado e dando, então, subsídio para melhorar a operação do sistema. Bom, a Lei 13.360, 2016, alterou a Lei 10.848, incluindo, então, a possibilidade do INS despachar carga que se habilitasse como interruptíveis. Além disso, também estabeleceu a forma de remuneração da carga via encargo-serviço-sistema. Dado essa questão, houveram diversas reuniões com o INS, a BRAS e também com a CCE, a qual certamente será intensificada ao longo da audiência pública. A BRAS apresentou um potencial da resposta da demanda na região Nordeste, quer dizer, tem em todo o sistema interligado nacional. Aqui, a gente destaca, então, na região Nordeste e na região Norte. Posteriormente, a ONS colocou que é possível emular essa resposta da demanda na região Norte, como se fosse, se tivesse localizado na região Nordeste. Então, incluindo essas duas regiões, a gente tem 990 MW médio, que equivale a 10% da carga do Nordeste, com diversos produtos aí. Aqui, então, são apresentados os três tipos de mercados propostos pela BRAS. Você tem produtos do day ahead, do dia anterior, do mesmo dia do despacho, o mercado intraday programado e o intraday não programado. Então, tem uma série de produtos aí listados, com volumes negociados, discricionados em 1 MW médio, e aí varia a duração da redução da carga. O despacho da ONS seria, então, em função de determinar a redução da carga nos patamares aí de volumes negociados, durante esse tempo, dependendo de cada produto. E a BRAS indicou uma solicitação para que tanto o day ahead como o programado, como o intraday programado fosse remunerado por uma receita variável, mas, dado que o intraday não estaria programado, ela solicitou uma receita fixa. As áreas entenderam, e após a análise, que não há subsídio suficiente para atender esse pleito. Então, a abertura da audiência, como vai ser visto na sequência, não apresenta esse tipo de remuneração. Bom, o ONS também apresentou algumas informações aqui, a gente destaca aqui. O que a gente, então, tentou fazer nesse processo foi perguntar ao ONS o que é que ele precisa de recursos para operar o sistema, e perguntar para a carga, os consumidores industriais, o que é que eles poderiam ofertar. Então, a proposta diminuta, olha, a harmonização nesses dois sentidos. Bom, o ONS disse que poderia trabalhar uma série de informações encaminhadas pelo agente, e trabalharia isso em tempo real nas suas reprogramações. E, na sequência, foi perguntado, então, qual é a grade de horário provável de despacho do ONS. Ele nos indicou aí. Então, nos meses de janeiro a março, são de 10 às 17 horas. Então, tem três horas aí prováveis de redução da carga, pegando o horário de ponta. E das 13 às 17 horas, nos meses de abril a dezembro. Bom, agora, apresentando a proposta de resolução para abertura de audiência pública. Aqui, a gente vai tratar apenas de substituir o despacho fora da ordem de mérito das termoelétricas. Então, esse despacho seria substituído pela redução da demanda. O programa piloto, ele teria uma vigência de 18 meses. Nesse período, seriam elaborados relatórios semestralmente pela ONS e pela CCR, os quais seriam analisados para se estudar a implantação em caráter permanente da resposta da demanda no país. A entrada no programa pelos consumidores industriais se daria com a assinatura de um contrato de prestação de serviços auxilares. E daí, a ONS, há uma indicação, tanto para a ONS como para a CCR, fazer a devida divulgação desse programa. Além disso, está indicado que seria habilitado apenas os consumidores livres, participantes da CCR, conectados à rede de supervisão do ONS, localizados no subsistema norte e nordeste. Bom, a fase de... Agora, mostrando um pouco os aspectos relacionados ao desenho de mercado e as suas ofertas, o que foi pensado nesse sentido. Basicamente, a ONS, então, deveria mensalmente publicar em área de livre acesso no seu sítio, na internet, os períodos a grade de horário para despacho de redução da demanda. Então, os despachos ocorreriam dentro desse período. E aí, os agentes, então, semanalmente fariam oferta até as 12 horas de quinta-feira, ou seja, antes da divulgação do PLD, fariam as ofertas de preço e quantidade, sendo que, diariamente, eles, até as 14 horas do dia anterior do despacho, eles fariam, então, a confirmação da quantidade. O preço já teria definido na quinta-feira, semanalmente. E os produtos dessas ofertas poderiam ser de redução de uma, duas, três, quatro e até sete horas, conforme a grade informada pelo ONS, sendo negociados volumes padrão de 1 Mawatt médio e com, no mínimo, 5 Mawatt médio. Bom, então, existem dois tipos de produtos aí, o produto DA-RED, o D-1, em que a ordem do despacho do ONS seria até as 18 horas do dia anterior. E o produto despacho intraday, D-0, onde a ordem do despacho do ONS seria até as 9 horas do dia do despacho. Com isso, a gente elimina as incertezas relacionadas ao despacho e entendemos que existe um desenho adequado para uma remuneração por receita variável. O ONS também, ele deve preferencialmente despachar os produtos do D-1 e não utilizar com frequência o D-0, a não ser que haja desvio significativo da previsão de carga e da previsão de geração eólica. Então, aqui a gente dá um incentivo também para o operador melhorar suas previsões de geração eólica e de carga. Bom, agora falando um pouco sobre os aspectos do despacho e da redução da carga propriamente dito. Então, o ONS vai ter essas informações dos agentes, naquela frequência que foi informado, e na programação real, para substituir o despacho fora da ordem de mérito das termoelétricas ali no Nordeste, ele vai produzir duas programações diárias da produção, duas PDPs. Uma, a usual, com a geração termoelétrica, e a outra, com a resposta da demanda, com os preços e produtos informados. Então, ele deve comparar essas duas PDPs e despachar aqueles produtos sempre que o custo total da operação for 90% inferior ao custo total da operação do despacho com termoelétricas fora da ordem de mérito. Esse ponto foi um ponto de corte aí, observando que o programa da resposta da demanda é um programa inaugural, e que ele não agrega a mesma confiabilidade das usinas termoelétricas, que tem a natureza própria de geração de energia elétrica. Bom, agora, caso a gente descumpra até três ordens de despacho do ONS, ele é excluído do programa. E aí, foi colocado um pouco como no futebol, a primeira descumprimento é uma advertência verbal, a segunda, o cartão amarelo, a terceira, a vermelha, ele está fora do programa. Bom, e a aferição da redução da demanda, ela é feita pela CCR, então, com base numa metodologia de linha base, linha de referência, a baseline. E essa linha de referência, ela é a medição registrada em base horária, a média das dez últimas medições do mesmo dia da semana em que ocorreu o despacho. Então, se o despacho ocorreu na quarta-feira, a CCR deve olhar as dez últimas quarta-feiras em que, exatamente naquele mesmo horário, verificar a medição, tirar uma média, e expurgar daí, se já houve nesse período, alguma resposta da demanda. Então, fazendo os devidos expurgos, é feito o cálculo dessa média e tem, então, essa linha base. A CCR, inclusive, está aprofundando um pouco essa metodologia e que deverá, então, ser apresentada ao longo da audiência pública. Por fim, a resposta da demanda, a redução da carga, ela será valorada pela diferença entre a última oferta vencedora e o PLD. A CCR deverá tratar isso via mecanismo auxiliar de cálculo e será remunerado via encargo do serviço de sistema, rateado pelos agentes que suportariam os custos do despacho fora da ordem de mérito, substituído pela resposta da demanda. Então, se, dado que o despacho fora da ordem de mérito é por razão elétrica, e aqueles agentes que suportariam isso suportarão, então, esse SS pela resposta da demanda. E, se for por razão energética, igualmente. Bom, por fim, a CCR deve produzir os relatórios mensalmente, informar, o INS deve encaminhar para a CCR esses relatórios, para fins de contabilização e liquidação, e tanto o INS como a CCR deve encaminhar para a ANEL e deixar disponível no site procedimentos provisórios de rede e de comercialização. Obrigado. Há um pedido de sustentação oral realizado pela Associação Brasileira de Grandes Consumidores Industriais de Energia e de Consumidores Livres, a Abrace, mas são dois oradores. Assim, informo que o tempo deverá ser devido, o tempo máximo de 10 minutos para os dois oradores. Então, informo, inicialmente, que a primeira, o primeiro orador é o senhor Edvaldo Alves de Santana. Bom dia a todos, diretor-geral, demais diretores, procurador, secretário-geral. Na chegada aqui, alguns ex-colegas da ANEL, o pessoal da SEMAR, um deles me perguntou por que o Edvaldo vem fazer aqui hoje. A ANEL hoje está aprovando uma coisa muito importante, por isso que fazendo a sustentação oral aqui, ainda na abertura da audiência pública, que é essa norma. Hoje, o setor está cheio de notícias, aquela anúncia de ontem do governo, notícia muito mais importante do que essa, mas, se não fosse aquilo, isso seria a notícia mais importante, porque a gente se dá conta disso. O Brasil é o único, é o único país que tem um sistema elétrico de importe razoável que não tem ainda isso. Então, isso é claro que ainda está começando muito timidamente, é assim mesmo, é o primeiro passo, ainda por razões elétricas. O passo seguinte é a gente chegar, por exemplo, ao ponto de, todo consumidor pode desligar quando o PLD é levado. 2014 com o PLD a 800 reais, 2.500 megawatts médicos foram desligados. Mas aqui é como desligar antes que o PLD suba? Ou seja, como evitar uma bandeira vermelha e deixar na amarela ou trazer da amarela para a verde? Essa é a ideia, assim, em termos gerais. Isso não está assim tão longe da anel. Eu me lembro que, aliás, o gráfico que vocês mostraram aqui, aqueles primeiros, mostra isso no tempo. Em 2005, 2006, o Kelman ainda era diretor-geral, teve aquele problema lá do gás da Petrobras, o PLD ia explodir e a gente e os diretores se reuniram e falaram, vamos fazer alguma coisa para estimular com que os consumidores reduzam a carga quando o PLD subir muito. Era muito mais ambicioso do que isso, porque era no varejo, aqui é no atacado, então é mais simples de fazer. Naquela época, isso não deu certo, mas se fosse a SRE a fazer a nota técnica, ia se lembrar disso. Isso tem uma nota técnica ou um ofício do Davi para a diretoria, dizendo por que era inviável fazer daquela maneira. e é o embrião da bandeira tarifária. A bandeira tarifária surgiu dos que nós estamos discutindo aqui, só que na época era de uma maneira diferente. Portanto, isso aqui é uma excelente notícia para o futuro do setor elétrico, por isso que eu estou aqui. A Nayane, que é a engenheira que cuida disso lá na associação, antes de eu chegar, ela vai fazer mais a apresentação mais técnica. Fará uso da palavra a senhora Nayane Brito. Bom dia a todos, bom dia membros da mesa. Meu nome é Nayane, vou falar um pouco sobre as principais infrações da associação sobre esse tema. Bom, a Abraça Associação que congrega vários segmentos da indústria enerointensiva do Brasil, aqui tem um quadro dos nossos associados, e eu gostaria de começar agradecendo a ANEL por essa oportunidade, porque é uma mudança de paradigmas e a possibilidade dos consumidores ter um papel protagonista é muito importante no setor elétrico brasileiro. Como já foi adiantado pelo Edivaldo, esse é um tipo de programa que já acontece no mundo todo, e o objetivo principal é reduzir o custo global do sistema. Então, o nosso interesse também é que isso só aconteça caso reduza o custo global do sistema. Os programas de resposta da demanda têm um papel muito importante de permitir a redução da emissão de gás de efeito estufa, redução de perdas elétricas e melhoria da eficiência geral de operação do sistema. Então, é um ganho para o Brasil inteiro. Bom, com base na leitura preliminar dos documentos disponibilizados pela consulta processual da ANEL e já retificado com a apresentação da ANEL, a gente levantou quatro pontos iniciais de atenção com base nessa análise preliminar. O primeiro é a habilitação de consumidores além da rede de operação do ANS. Já que a gente está querendo testar agora, ia ser interessante abrir um pouco a possibilidade de participação. e por isso ia ser interessante incluir mais níveis de tensão do que a rede básica e o A1. O segundo ponto é que os produtos de resposta rápida servem para agregar confiabilidade ao sistema. É um produto emergencial e, novamente, como nós estamos na fase de teste, ia ser interessante incluir também esse produto nesse programa piloto. O terceiro ponto é a flexibilização do gatilho para acionamento de resposta da demanda. Um gatilho muito elevado pode fazer com que nunca seja acionado. Então, a gente quer testar, então, ia ser interessante que esse gatilho fosse flexibilizado. E o quarto ponto é a blindagem de rateio da inadimplência do MCP. Como a gente está incluindo consumidores voluntários e pioneiros que vão querer participar disso agora, tudo bem que a inadimplência do MCP é um problema conjuntural, mas, como o programa de resposta da demanda piloto também tem um período curto, ia ser interessante que os consumidores não participassem desse rateio da inadimplência para poder estimular a participação dos consumidores. Em relação ao primeiro ponto, como foi explicado aqui pelo Felipe, o objetivo do programa Nordeste é de compensar a variação intradiária de geração eólica. Essa variação pode chegar até 2 gigas num único dia. Se 100% da carga do A1 responder, ainda não vai ser suficiente para compensar essa variação. Então, a Abraço gostaria de propor aqui inicialmente que incluísse mais níveis de tensão porque assim não ia excluir 70% do potencial de redução do Nordeste. O segundo ponto são os produtos de resposta rápida. Esses produtos têm o objetivo de evitar blackout em momentos de estresse do sistema. Esse gráfico aqui abaixo mostra a reserva girante do Nordeste em 2015 e uma parte de 2016. E aqui a gente consegue ver que 37% dos dias a reserva operativa ficou abaixo de 2%, quando considerado seguro pelo ONS é 5% da carga. Então, o sistema já estava no momento estressado e ia ser interessante ter esses produtos de resposta rápida para evitar blackouts nesse tipo de situação. O terceiro ponto é a flexibilização de gatilho para a resposta da demanda. A proposta inicial da agência coloca que a resposta da demanda vai ser apenas autorizada a funcionar caso haja uma redução de 10% do despacho total térmico no Brasil. Aí a dúvida que a gente levantou aqui é o despacho térmico do Brasil inteiro porque se for nesse caso 10% da disponibilidade custa 300 milhões de reais por mês. Esse valor foi o valor do ESS do último mês liberado pela CCE. Então, vale a pena a gente testar o programa de resposta da demanda apenas se ele zerar o ESS de algum mês? O segundo ponto que a gente gostaria de contar aqui é um contra-exemplo que é o horário de verão. O horário de verão dura 4 meses imobiliza 75% da carga do Brasil inteiro. E esse último período de 2016 e 2017 foi possível economizar 159 milhões de reais. Isso dividido ao longo dos 4 meses de duração dá mais ou menos 40 milhões de reais que é 1% da disponibilidade térmica do Brasil. O último ponto que a gente gostaria de levantar aqui é a blindagem na implante do MCP. Como o programa piloto está desenhado agora inicialmente para atacar os consumidores industriais que eles têm como objetivo produzir. Se eles incluírem riscos e possíveis custos adicionais na produção diária e ter um risco elevado de não receber pode ser que isso desmotive um pouco a participação dos consumidores. Então, tendo em vista esse caráter conjuntural da inadimplência do MCP e o curto prazo de teste do programa piloto ia ser interessante ao menos por enquanto que isso não incluísse não fizesse parte da inadimplência do MCP. No mais, estamos muito felizes de participar desse momento histórico agora e principalmente pelo fato de testar e aprender e ter a possibilidade de fazer um programa estrutural no futuro de forma mais segura e robusta. Muito obrigada pela atenção de todos. Obrigado. Um abraço pelas contribuições. Procuradoria. Com relação aos itens 12 a 14, a Procuradoria opina pela abertura de audiência pública nos termos do artigo 4º para 3º da Lei 9.42796. Bom, eu acho que tantas palavras que o doutor Edivaldo colocou como a da Nayane, eu achei bastante interessante essa apresentação porque a Abraço já antes mesmo de abrir a audiência já está contribuindo na audiência. Então, isso para aprimorar a proposta nossa, eu acho que o Felipe fez uma apresentação bastante técnica e bastante abrangente dentro de toda a minuta da resolução, eu fiquei bastante contente com as duas partes, tanto com o que nós já estamos fazendo como com a apresentação e a proposta da Abraço que eu acho que nós podemos evoluir um pouco mais. no mais, o meu voto na verdade ele seria realmente o que o Felipe falou, os tópicos iguais e como é uma abertura de audiência eu não vejo nenhuma agregação maior de valor eu fazer essa fala aqui que eu vou na verdade ficar só repetindo o que já foi dito. Então, se os diretores me permitirem, eu vou direto ao dispositivo que diante do exposto do que consta o processo em tela voto pela instauração de audiência pública na modalidade de intercâmbio documental de 23 de agosto a 7 de outubro de 2017 com o objetivo de colher subsídios para o aprimoramento da proposta do programa piloto referente à resposta da demanda que na verdade vai ser um belo de um programa eu acho. É o voto. Em discussão eu vou fazer aqui dois comentários. Um em relação à blindagem do não pagamento lá no MCP eu só já vou tornar público que a gente tem um processo em instrução bastante avançado que ao longo dos próximos 15 talvez 21 dias vai ser trazido para a deliberação desse colegiado com a proposta de alteração estrutural do rateio do MCP. Já foi feita a reunião técnica para a diretoria e estamos na fase final de instrução. O processo está sobre minha relatoria e eu acho que a gente nesse caso pode conhecer a solução estrutural ver se ainda se aplica a necessidade de blindagem no caso específico que aí se discute na audiência pública. Agora em relação ao gatilho lá dos 90% eu até tenho um entendimento acho que um pouquinho diferente da Nayane não é comparar lá com a massa é comparar o custo com outro custo e aí se tiver 90% de redução você usa o piloto então fica mais fácil de usar mas eu concordo com ela apesar do argumento que a área trouxe de que é menos seguro por enquanto é mas a gente só vai conhecer e inclusive ter uma ideia dos riscos e inclusive calibrar qual que é o gatilho adequado se a gente permitisse um despacho mais amplo durante o piloto considerando que está no nível A1 que são poucos projetos então talvez bastasse ser mais barato para depois a gente verificar qual que é o gatilho adequado mas isso fica também como junto com a Brás e queimando a largada nas contribuições aqui da audiência pública queimando a largada eu também só comentar na linha que foi já dita aqui eu acho que realmente é uma iniciativa muito interessante essa questão que o Brasil tem uma certa tradição olhar mais pelo lado da oferta eu acho que colocar esse enfoque aprofundar e criar mecanismo lá da demanda é um espaço interessante que eu acho que essa audiência que nós estamos abrindo é um passo bem importante e relevante nessa direção então eu acho que também tem grandes expectativas da gente realmente modernizar um pouco mais essa questão em votação eu voto com o relator eu também voto com o relator também acompanho o relator também voto com o relator proclamo então que a diretoria decidiu pela instauração de audiência pública na modalidade de intercâmbio documental no período de 23 de agosto a 7 de outubro de 2017 com o objetivo de colher subsídios para aprimoramento da proposta de programa piloto referente a resposta da demanda próximo item para aprimoramento